Sejam bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo começando, então vai logo deixando o seu like, eu sou a Rai, e no vídeo de hoje, gente, meu Deus, Luizinho, para de bater na porta, Lu! Não, mas grude, gente, meu cachorro, grude! E no vídeo de hoje eu trouxe algo que eu não faço há muito tempo, que é o quê? Ler! Ler muito, na verdade, né, porque ler eu estou lendo, porém eu trouxe um desafio, uma maratoninha, porque, gente, quando eu entro no clima de maratona, eu dou o meu sangue, entendeu? Na verdade, não é nem maratona, é um negócio assim do desafio, um negócio realmente me desafia. Só para incentivar a ler mais e com a nova proposta, tá? Mas antes de continuar, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, se você é novo, deixa eu indicar para vocês o cuponomia, parceira aqui do canal, cuponomia é o site que disponibiliza diversos cupons diários para você usar na hora de fazer sua comprinha na internet. São mais de 2 mil lojas que o cuponomia tem parceria, que oferece cupons e alguns porcentos, né, de cashback, dependendo da loja. Nesse mês de setembro, o cuponomia está dando premiações para todo mundo que se cadastra, né, que vai através do meu link. É só você ir pelo meu link, que está aqui na descrição. Pelo primeiro você vai se cadastrar, você já ganha R$5,00 só indo pelo meu link. Depois você vai no outro link que está aqui embaixo, você vai clicar, colocar os seus dados lá e participar, e você vai ganhar um número que vai já estar concorrendo aos prêmios. Os prêmios são Playstation, iPhone, AirPods, pacotes até de Netflix, então... Tudo para todos, né, gente? Vem participar, né, não custa nada, e você ainda pode ganhar mais oportunidades, mais chances para ganhar. É só você ir seguindo os passo a passo para você ir ganhando mais um número e, né, aumentando suas chances de ganhar. O cuponomia tem aplicativo na App Store ou Play Store, você pode estar baixando, não perdendo nenhuma promoção, é só ter em seu celular. Então vem já fazer parte do cuponomia. Meus links estão aqui embaixo na descrição. Eu conheci o método desafio 7 em 7, que é ler um livro durante 7 dias. Então, tipo, você vai lendo 7 livros em 7 dias através do canal da Sonho Distante, né, que é a Mari. E assim, eu não sei quem criou, tá, mas é um desafio que eu acho muito legal. Você pega os menores livros para você ler ali um por dia. Dito isso, gente, ultimamente eu não estou lendo tanto quanto eu gostaria, até porque eu tenho uma nova rotina, eu tenho um trabalho, eu tenho minha rotina de academia que começou esse ano e não parou até agora. E também eu tenho começado a estudar para pegar outro emprego. E ainda tenho coisas aqui do canal. Então, assim, minha rotina não está sendo das melhores para ter muita leitura. Antes de eu começar um novo estágio, eu gostaria de ler mais, sabe, voltar a ler uma boa quantidade de livros no início de outubro, porque eu acho que na segunda semana de outubro eu vou estar estagiando em hospital. Então, assim, vou estar estagiando, trabalhando e fazendo academia e tentando ler alguma coisinha para vocês. Mas eu sei que a leitura vai diminuir, tipo, muito. Acho que eu vou passar a ler dois livros, sabe, um livro em um mês. Não sei como é que vai ficar. Vendo tudo isso, pensei, poxa, preciso ler mais, então é isso que eu vou fazer. Vou me desafiar na primeira semana de outubro a ler o máximo que eu puder. Lembrei desse desafio do 7 em 7, então eu farei isso. Agora eu vou fazer o quê? Vou aproveitar, né, esse 7 em 7 e vou pegar livros que não são famosos. Porque ultimamente eu estou lendo mais livros de hyper e tudo mais, que é para fazer aquele conteúdo e tudo mais, né. Mas dessa vez eu não vou pensar nisso. Realmente eu vou pegar livros que sejam uma quantidade boa de páginas e que não são famosos, sabe, são livros assim que as pessoas não estão falando no momento, falaram em algum momento, mas pararam. Então é isso, tá? Eu peguei aqui o meu tabletzinho, porque realmente eu não anotei nenhum livro, sabe. Eu vou decidir aqui com vocês, olhando para a minha estante o que eu vou pegar. Então, bora. Agora, se você quiser fazer isso aí, faça também, porque é uma forma de, além de você diminuir, né, a quantidade de livros que você tem para ler, por exemplo, eu, eu tenho muita coisa para ler, gente, muita coisa. E às vezes me dá um pouquinho de ansiedade, sabe. Mas, eu fazendo esse desafio, eu posso ler mais livros desses que estão encalhados, vai aliviar minha consciência e ainda vai aumentar, né, meus livros lidos no mês. Mas, enfim, é isso e agora eu vou começar a olhar para a estante e vou conversando com vocês qual seria uma boa escolha, né. E vou olhar agora a estante, só que, tipo assim, eu estou olhando a estante e não encontro um livro leto, minha gente. Eu só encontro um livro grosso, pelo amor de Deus. Enfim, gente, deixa eu colocar vocês aqui mais para trás para vocês poderem ver eu aqui. Meu inquilador! Ai, eu já estou como, gente? Desastre, hein, pessoa? É isso. Vamos ver o que tem por aqui. Gente, eu estou pensando em reler o Príncipe Cruel. Ele é fininho. Já ali, né, então, tipo assim, eu acho que vai ser bem rápido. Tem 320 páginas. Então, eu acho que pode ser uma boa escolha do Príncipe Cruel reler, sabe. Eu acho que vai ser muito bom, porque como eu já li, gente, é porque realmente eu não lembro de muita coisa aqui. Acho que fazem dois anos já que eu li e eu não lembro muito, assim. Não está fresca na minha história, na minha cabeça. A história não está fresca na minha cabeça e eu quero dar continuidade. Então, a primeira opção vai ser o Príncipe Cruel. Já foi famoso, né, na internet. Muitos amam, muitos enlouquecem. Mas, enfim, vou pegar a Príncipe Cruel, porque vai ser uma releitura boa. Tá, vou pegar um Colin Hoover, que é Confesse. Acho que Confesse é bem pequenininho também. Trezentas e... Deixa eu ver. Trezentas e dezessete páginas. Gente, ele é fininho. Vou pegar Colin Hoover também. Nossa, mas eu já estou acabando com o que eu falei, né? Eu falei assim, vou pegar livros não tão famosos. Vou pegar quem? Colin Hoover. Gente, eu sou muito idiota, cara, para fazer umas coisas dessas, sabe? Gente, pasmem. Vou ler O Amor para Recordar. Ele é fininho, gente. Cento e poucas páginas. E eu não gostei do filme. Fica que é minha revolta. Porque quando eu era pré-adolescente, todo mundo dizendo Meu Deus, é amor verdadeiro e tudo mais. Fui assistir e não gostei, entendeu? Não gostei. Então, chegou a hora. Eu comprei esse livro só para ler. Para ver se eu mudava de opinião. Pois vai ser agora. Estou com outra mente, entendeu? Estou mais odiosa. Mentira. Então, assim, vou escolher esse livro aqui. O Amor para Recordar. Gente, agora escolhi uma fantasia. Que, assim, já ouvi falar muito bem a respeito. Porém, o povo não fala mais a respeito desses livros. Que foi o quê? Jovens de Elite. Ele é pequeno também. Fantasia. 289 páginas. Eu acho que dá super para encaixar ele nesse desafio. Então, vai ser Jovens de Elite. Da Mary Lou. Autora da trilogia Legend. Nossa, o Legend ali que eu tentei ler e não consegui. Febre de sangue. É uma dexa doença no barrilhão. É isso, gente. Vou tentar ler. Se não der, eu troco. E daí eu vou mostrando. Lembrando que eu vou gravar um vlog. Só lendo esses livros. Dia a dia. Tipo, aí hoje, gente, eu estou lendo isso aqui. Eu vou falar um pouquinho a respeito. Mostrar lendo. E finalizando. E começando o outro dia. E o outro dia, entendeu? É isso. Tá. Nós já temos aqui. Temos aqui quatro livros. E... Faltam três. Meu Deus, eu não acredito que eu contei na mão. Gente, eu tenho essa série aqui. Esse box. Que é de House of Night. Nunca li. Nunca li. Comprei logo box 1 e box 2. Gente, eu sou uma safada. Mas, agora chegou a hora. Porque é bem fininho o livro. E eu vou pegar um volume. O primeiro volume. Pra saber se eu realmente vou ler isso aqui. Ou se eu passo pra frente. Entendeu? Porque eles estão novíssimos. E o negócio quer nem sair, gente. Enfim. A diagramação é assim, ó. Mas ele é fininho. Então, marcada. House of Night. Gente, eu caí. Gente, eu lembrei que eu tenho essa tristeza pra terminar. Que é o último volume de... Grisha, né? Da Grisha. Ai, gente. Como é? Trilogia Grisha. Da Leigh Bardugo. Enfim. Ruina e Ascensão. Que é de sombra cinza. Assim que sombra... Gente, eu não sei mais. Mas é tantas cinzas nos livros. É tantas sombras nos livros. É tanto fogo. Eu nem lembro mais o que eu tava fazendo na minha vida. Quando eu comecei a ler. Enfim. Vou ler. Vou recomeçar. E vou ler Ruínas e Ascensão. Forçado. Vou aproveitar já pra me livrar desses livros. Porque realmente não dá. E o último que eu vou pegar aqui é Tyrell. Porque eu já comecei várias vezes. Porém, eu sempre coloco outro livro na frente. Então, vai ser Tyrell. Da Holly Black. Ele é bem pequenininho também, ó. Se bobear, eu leio mais do que sete. Em sete dias, eu leio dez. Mentira, gente. Se bobear, eu não leio um. Ok, gente. Então, estão todos aqui. E agora eu quero organizar. Qual que eu vou começar primeiro? Tô achando que vou colocar primeiramente os que são maiores. Por quê? Porque depois, eu acho, do terceiro dia vai dar uma preguiça danada. Sabe? E eu acho que se colocar livros menores vai ser mais fácil. Não é não? Não é não? Mais cansada, menos pra ler. Né? Não sei, gente. Também não sei. Talvez eu esteja cansada no primeiro dia e desista. Eu acho que eu vou começar com... Eu vou começar com Colin Hoover. Porque eu sei que vai ser um livro rápido. A escrita dela me dá muita vontade de ler depois, quando eu termino. Então, tipo... Aquelas... Não deu pra entender isso agora que eu falei, né? Mas, tipo, quando eu termino de ler um livro da Colin Hoover, acende a chama de leitora em mim, entendeu? Eu fico com muita vontade de ler mais livros e feliz. Então, acho que o primeiro eu vou colocar Colin Hoover, né? Confesso. Em segundo lugar, eu vou escolher O Príncipe Cruel pra releitura. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Apesar que teve algumas partes aqui do Príncipe Cruel que era mais lenta. Eu lembro que eu achei um pouco lento. Mas, no início, eu gostei muito. Eu gostei muito do universo e tudo mais. Eu lembro que quando eu li, eu falei, meu Deus, por que eu não li esse livro antes? Algo desse tipo. Será que mudou a minha opinião, gente? Vocês viram no vlog, hein? Será que mudou? Será que dessa vez eu vou odiar? Não sei, gente. Enfim. Mas vai ser uma releitura. Então, muita coisa vai ser relembrada. Então, eu vou passando e passando e lendo e passando. Enfim. Terceiro livro. Vou colocar o Amor para Recordar como o terceiro dia pra ler. Porque ele é fininho e dá uma quebra, né? Tipo assim, um romance, uma fantasia e é romance. Entendeu? Eu vou colocar agora Nicholas Spark. Nunca li um livro dele sequer. E nem tenho vontade. Mas é o único que eu tenho aqui em casa, eu acho. Então, esse aqui vai ficar aí e vai ser lido, tá? Na força do ódio e do amor. Pra pegar novamente fantasia, gente. Eu vou colocar Tyrell, Holy Black. Então, vai ser um romance ou fantasia? Romance ou fantasia? Romance ou fantasia? Poderia colocar um suspense? Sim. Mas os suspense que eu tenho ali, gente, são tudo grandão, sabe? Então, vou colocar livros menores mesmo. Próximo. Como eu já não tenho tanto romance, mas eu vou colocar a marcada que eu acho que deve ter, né? Sei que é fantasia, mas eu acho que deve ter um romance rótido. Eu já tô acreditando, tá? Que tem um romance bom. Próximo livro será Ruína e Ascensão. Pra terminar logo essa palhaçada de casal. Não gosto, gente. Tem um ranço da Alina e do outro lá, que eu esqueci até o nome. Enfim. Vou logo terminar essa palhaçada. E também, por último, né? Jovens de Elite, que é uma nova fantasia. Porque depois dessa daqui, depois desse livro aqui, eu preciso de uma coisa de verdade. Uma fantasia boa. E espero que isso aqui seja bom também. Pelos comentários, eu acho que é, realmente. Então, será Jovens de Elite. E todos os dias, né? Do dia 1º ao dia 7 de outubro, eu já começo e leio esses livros. Vocês acompanharão um vlog específico, tá? Só lendo mesmo esses livros. Essa é a proposta que eu fiz pra mim mesma. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Eu acredito. Eu vou focar bastante. E quem sabe eu não faça isso nos próximos meses, tá? É isso. Fica à vontade se você quiser fazer também esse desafio. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses pra me incentivar, por favor. E essa foi a minha mini-tibiada, minha mini-maratona. Certo? É isso. Aguardo nos próximos capítulos. Beijos!